Porque dançar a dois é muito bom! Vocês sabem como o Samba surgiu, caros ouvintes. Aconteciam umas reuniões que misturavam candomblé, comidas, danças e batuques, é claro, nas casas de famosas como Tia Ciata, Amélia, outras mais. Mas lá estavam, além de Carlinhos, João da Baiana, Pixinguinha, Senhor Donga e Mauro de Almeida. Na Praça Onze ou na Pedra do Sal, eles se reuniam. A conteria acontecia ritmada ao som de atabaque, surdos, tamborins, ganzais e pandeiros, criando e improvisando instrumentos. A dança, os cantos e o batuque acabavam com o raiar do dia, muitas vezes com repressão policial. Desses encontros, foram surgindo e se consolidando o balanço e a ginga que hoje agrupa, sem preconceito, a sociedade carioca e a traitoristas do mundo todo. Nascia, assim, o samba. Encerrando as apresentações dessa noite, para que vocês possam dominar o salão, receberemos aqui a Companhia de Dança Carlinhos de Jesus. Palmas, por favor! 1917 Pelo telefone Muita pendenga essa música já gerou Foi o primeiro samba mesmo, senhor, senhor Foi o primeiro a ser registrado e, por conseguinte, gravado. Nunca dizia ser obra sua, mas nasceu mesmo numa roda de sangue, luminada pela lua na cidade do Rio de Janeiro. Mais especificamente, no quintal da Tia Seata. É, paiana arretada! Era uma cozinheira de mão cheia e também bem de sangue. Filha de Oxum! Era na sua casa que os bambas recebiam inspiração. E foi assim, provinda de uma improvisação coletiva que nasceu pelo telefone. Em 1940, começava a nossa era do rádio. De 1917 a 1940, muita coisa aconteceu. Mas foi essa música que deu o pontapé inicial para que o samba se tornasse a nossa música popular. Olha o samba, minha gente! O chefe de polícia tem o telefone e mandou me avisar Que na da carioca tem uma roleta para se jogar O chefe de polícia tem o telefone e mandou me avisar Que na da carioca tem uma roleta para se jogar Ai, 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 ai Deixa as mãos para trás ou roubar Ai, ai, ai Deixa as mãos para trás, ô rapaz Ai, ai, ai Deixa as mãos para trás, ô rapaz Ai, ai, ai Deixa as mãos para trás, ô rapaz Ai, ai, ai Deixa as mãos para trás, ô rapaz Ai, ai, ai Deixa as mãos para trás, ô rapaz Ai, ai, ai Deixa as mãos para trás, ô rapaz Ai, 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 deixa as águas para lá atrás, ô papai, ai, 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 Chegou a hora da escola de samba sair, Deixar morrendo no asfalto uma dor que não quis. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar Que na carioca tem uma boleta para se jogar O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar Que na carioca tem uma boleta para se jogar Ai, 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 deixa as águas para lá atrás, ô papai, ai, 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 Fica triste se é chapaz e velha triste Ai, 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 deixa as águas para lá atrás, ô papai, ai, 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 Fica triste se é chapaz e velha triste Toma a raiz do outro ano, bicho, pra nunca mais fazer isso Trovar a loj dos outros e depois fazer pequeninço Ô meu amor, meu senhor, senhor, sem praço Música 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 Música